Agora são 8 horas e 10 minutos. Olha, vamos falar agora sobre o Brasil, sobre Bolsonaro. Hoje o nosso convidado aqui é o advogado e professor de direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Núcleo Ceará, o Marcelo Uchoa. Olá, Uchoa, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Faz tempo, hein? É sempre uma satisfação participar do programa. Pois é, faz um tempinho já. Está tudo bem contigo? Tá, eu agora voltei, eu tive que tirar um siso e aí ficou muito inchado, deixei a barba crescer e agora estou parecido com o presidente ali, que eu tenho a maior admiração, sabe? Inclusive foi abençoado pelo Papa. Olha só, muito bem, Uchoa, mas vamos lá, vamos mantendo o humor aqui para a gente tocar, né, para frente, né, conseguir viver, né, aqui no Brasil nesses tempos tão sombrios, né? Mas vamos lá, Uchoa. Tem que ser, porque olha a pauta que a Terlânia me passou aqui, é pesada. É pesada. Nem me fale. Mas vamos começar aqui, eu já falei que a gente vai falar do Bolsonaro, né, mas vamos falar aqui sobre a carta, né, 20 governadores aí criticando a fala do Bolsonaro sobre a morte do miliciano, né, ligado ao filho dele, ligado à família dele, né? Eles fizeram essa carta em defesa do pacto federativo e criticaram as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega na Bahia. Ele disse, ele acusou, né, acusou a PM da Bahia do PT como provável execução, né, de Adriano, ex-capitão da PM morto agora recentemente, né? Enfim, todos esses 20 governadores fizeram essa carta justamente pra ir, né, pra bater aí de frente com essa fala aí do presidente da república, né? Bom, vamos falar dessa morte aí, desse posicionamento do Bolsonaro e a reação desses governadores. Como é que você viu, hein, Uchoa? Olha só, são 20 governadores dos mais variados partidos que escreveram uma carta pra tentar explicar ao presidente da república que, em nível institucional, deve ter um limite naquilo que se coloca perante o público. Se você quiser, evidentemente, ter estabilidade nacional. O governo, o presidente Bolsonaro, ele atribui à polícia do PT, né, a execução de um miliciano, né, que se tem um partido que não teria o menor interesse em executar, é o próprio PT, porque é alguém que teria muito a dizer sobre uma série de crimes que foram cometidos no Rio de Janeiro e que tem muito a ver com a família do próprio presidente. Um miliciano cuja mãe, cuja esposa, estavam lotadas no gabinete do filho do presidente. Um miliciano que foi homenageado pelo filho do presidente. Um miliciano que, depois de morto, foi chamado de herói pelo próprio presidente. Então, assim, se tinha alguém mais interessado em não matar este miliciano para que ele falasse, eventualmente, sobre os crimes que cometeu, seria o próprio PT, seria o próprio governador da Bahia. Me parece que essa história está chegando a um nível de um absurdo tão grande que já está os governadores todos já juntos, no sentido de dizer assim, olha, presidente, vamos aqui chamar o feito à ordem, porque o senhor tem que ter responsabilidade com o Brasil. Não adianta ficar falando para a plateia o tempo todo. Há que haver seriedade nas coisas, sabe, Marilu? É exatamente isso que o presidente Bolsonaro não tem tido noção desde o primeiro dia de governo até hoje. Esse miliciano tem que ter as razões do seu crime elucidadas. Hoje mesmo eu já vi que foi dada a determinação para enterrá-lo. Não pode. O miliciano foi localizado num sítio de um camarada ligado ao partido do presidente da república, foi levado por ali, para lá, por um pecuarista, apoiador também do presidente da república, foi morto sob uma circunstância que talvez não fosse necessária, porque ele estava completamente cercado, então essas coisas precisam ser elucidadas. Não está certo simplesmente sair jogando para a plateia e colocando a culpa em A ou B, se na verdade você é que está até o pescoço envolvido com a história do miliciano. Perfeito. E o João, vamos falar aqui sobre, inclusive, o que está rondando em relação aos ministros do STF, né? A coluna da Mônica Bergamo trouxe, né, que a Polícia Federal avisou o STF que ministros podem ser alvo de ataque terrorista e a Polícia Federal informou, né, o Alexandre de Moraes de forma preventiva, né, sobre alguns monitoramentos aí de rotina, né, que identificaram aí na Deep Web, né, da internet. Agora, a polícia classificou as ofensas como genéricas e sem indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado, mas mesmo assim o Supremo foi informado, né? Enfim, existe aí essa, né, o ministro está falando uma coisa e a a Polícia Federal está dizendo outra, né? Quer dizer, o pessoal está com medo ali no STF, né, Oxô? E é bom se preocupar mesmo, sabe, Marilu, porque essa denúncia, ela foi captada de uma tal de unidade que faz uma menção ao massacre de Realengo do Rio de Janeiro e também ao Marcelo Vieira, que é um criminoso, um bandido perigoso que destilava ódio na internet. Sobre o STF, já faz algum tempo que os poderes institucionais do Brasil deveriam se preocupar com esse discurso do ódio que está se massificando no Brasil. Vou tentar te mostrar aqui um vídeo do meu celular que eu recebi ontem. Não sei se vai dar para você ver aí. Você veja aí. Estão jogando ovos, né? Deixa eu ver. Um pouquinho mais para... Deixa eu ver. Ai, peraí, mas aí você não mexe, senão... Tomataço... Não, agora... É um tomataço. Leia o que que traz. É, se eu soubesse, eu já tinha até te pedido antes desse vídeo, mas vamos lá. Explica, está escrito aí, é um tomataço, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, 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 é um tomataço, eu não sei, é um tomataço que já começou já faz tempo, veja só, todo mundo aqui de camisa do Brasil, é contra, não sei o que, da Lava Jato... Ah, tomataço contra ministros do STF. É, contra os ministros do STF, né? Pois é, então veja só, esse discurso de ódio, ele vai se naturalizando no Brasil e o STF tem que estar muito preocupado. Eu espero que o STF, de fato, se preocupe, porque esse Marcelo, que foi homenageado por esta unidade, ele, por exemplo, é o responsável pela morte de algumas pessoas. Ele perseguiu gravemente, com misoginia, a Lola Aronovich, que é uma blogueira aqui do Ceará. No final, teve um camarada que disse que via ao Ceará matar a Lola e depois se mataria. Não fez isso, mas matou uma pessoa e depois se matou. São pessoas que aprenderam esse tipo de coisa através de sites misóginos dos Estados Unidos, que de vez em quando invadem escolas e saem atirando. Então, o STF se preocupe. E não se preocupe só pelo STF, não, se preocupe por todos nós, porque o presidente da República já andou dizendo que a esquerda deveria ser fuzilada. Quer dizer, isso é muito grave, sabe, Marilu? Sabe, Glauco, assim, ficar brincando de coisa séria. O STF até agora tem fechado os olhos para isso. Essa cena que eu estou mostrando aqui, isso aconteceu contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos tolerando isso aí e eu espero que agora, com essa denúncia da Polícia Federal, o STF tome cuidado não só com a segurança, não. investigue e prenda esses marginais que andam entusiasmando outros psicopatas a cometerem as mais graves loucuras no Brasil. Isso ocorreu em novembro do ano passado, em Curitiba, inclusive. Estou vendo aqui a reprodução das imagens. Não, aconteceu. Curitiba foi gravada. Aconteceu em todo canto. Aconteceu aqui, do lado de onde eu moro aqui em Fortaleza. Eles estão brincando com esse tipo de coisa, entendeu? Aí pega um psicopata, um sujeito que agora pode adquirir o arro mais facilmente, né? Porque agora essa coisa está... a posse está mais facilitada e resolve matar as pessoas. Não vai conseguir matar o ministro do STF, que o ministro do STF está blindado. Mas mata uns dois ou três trabalhadores que estão ali no ponto de ônibus. Claro, são pessoas que têm um preconceito racial, são pessoas que são homofóbicas, são pessoas que acham que mulher não tem importância social, são pessoas que têm preconceito contra judeus. Esses são psicopatas, né? Sim. São covardes. São covardes que se escondem atrás da internet, são frouxos que se escondem atrás da internet e que se acham valentões portando um fuzil. Mas são covardes, frouxos e que estão cometendo crime. Existe uma lei que pune crime cibernético, que foi sancionada em 2018, exatamente por conta desta sucessão de ameaças que este Marcelo Vieira, não me lembro bem, Marcelo, alguma coisa, este criminoso fez com a Lula Aronovitch. É a lei Lula, inclusive. O Shoa, ontem a gente teve uma decisão por parte do ministro do T.S. Davis, Gandra, de declarar ilegal a greve dos petroleiros, uma decisão monocrática. E a gente, quando recorre à Constituição, um livro que tem sido bastante desonrado ultimamente pelo próprio Judiciário, tem lá no artigo 9º escrito, É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Quer dizer, o direito de greve está consagrado na Constituição brasileira. Depois a gente teve a lei de greve que faz limitações justamente a esse direito, que talvez seja até um contrassenso jurídico. Mas queria saber, O Shoa, como você vê isso? Porque é um fato recorrente. A gente tem mobilizações diversas dos trabalhadores que acabam sendo interrompidas por conta de decisões como essa. Então, queria que você falasse a respeito disso, do respeito ao direito de greve no Brasil. Veja bem, existe uma lei de greve no Brasil que, como você disse, impõe certas limitações. Mas a regra geral é a que está na Constituição. Quer dizer, a regra geral não é a limitação do direito de greve. A regra geral é o direito de greve do trabalhador. A greve não é só um direito. A greve é um direito de garantia. É uma garantia que o trabalhador tem de não trabalhar sob condições precárias. É a forma que o trabalhador tem, na última hipótese, de forçar uma negociação. E é isso que querem os petroleiros. Ora, os petroleiros têm os seus pontos dos seus acordos coletivos desonrados. Os petroleiros estão sendo trabalhados sob um limite agora de assédio moral cada vez mais grave. Os petroleiros são belos de acordo com a notícia de que vão desestabilizar uma unidade da Petrobras com a demissão de 400 companheiros. O petroleiro vai fazer o quê? Ficar esperando ser demitido? Ele tem o direito de protestar, meu amigo. É um direito que os trabalhadores conquistaram ao longo da história. Não me admira essa decisão ter vindo deste ministro da STF, porque esse ministro é contra a greve. Ele sempre foi contra a greve. Ele sempre se posicionou contra isso. E pior, é a favor desse governo. Desse governo que quer desmantelar o Estado, que quer desestruturar completamente as bases estratégicas do país. E o movimento dos petroleiros está muito é certo em parar completamente as unidades do país para dizer de uma vez por todas que ninguém pode aceitar que porque muda um governo, o sujeito queira acabar com o Estado. O Estado continua. O governo pode ser de direita ou de esquerda, mas o Estado continua. Nós estamos aqui lutando pelo Brasil. Veja só. O que é que os petroleiros lutam? Lutam pela garantia de que a Petrobras continue existindo, porque do jeito que está aí, hoje são 400, amanhã serão 800, depois serão 1.000, daqui a pouco a gente tem mais unidade produtiva. Porque o governo federal já se mostrou claramente interessado em entregar para os estrangeiros a extração, a distribuição do petróleo nacional. Ninguém pode ficar assistindo isso. E o argumento do ministro de que a greve é política é, sinceramente, é elementar. Eu advoco para trabalhadores há mais de 20 anos. Eu nunca deixei de ver uma greve política. Na hora que mexe na condição de salário, você está fazendo política, meu amigo. O que é que não é uma greve se não for um fato social de natureza política? Agora, isso é motivo para descumprir a Constituição? É lógico que não é motivo para descumprir a Constituição. Esse artigo 9º, ele não está na Constituição, não é por acaso, não. Ele está na Constituição, o que foi uma conquista dos trabalhadores. E ele é uma proteção para os trabalhadores. Eu quero acreditar que o TST, de alguma maneira, volte atrás nessa medida, o STF, ou então que os trabalhadores sustentem a greve. Porque foi sustentando a greve que nós acabamos com a ditadura militar nesse país, na década de 70, mesmo contra a criminalização da greve de então. Que estejam fortes, que consigam agregar outras categorias. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia já se posicionou a favor de solidariedade à greve dos petroleiros. Que isso se irradie, porque eles estão acabando com o Brasil. E nós não podemos permitir isso. Não é nem pela gente, é pelas futuras gerações também. Perfeito. Está certo o show. A gente agradece aqui a sua participação. Turma, com saudade de você. Você ia falar sobre reforma administrativa também. E não vai falar? Mudou? Não, você quer dar... Você sabe que a gente... Não, eu quero dizer o seguinte. Diga, diga lá. Diga lá. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu estava viajando, por isso eu não pude participar na semana passada. Eu estava fazendo um curso fora. Mas uma reforma administrativa tocada por alguém que já chamou o servidor de parasita não pode prestar, Marilu. Veja só. Glauco, não pode prestar. De antemão já sou contra. Já era contra. Aí o camarada chega assim. Os servidores são parasitas. Quer dizer, ele acha que o problema do Brasil é que o servidor é um gasto. Ele não entende que o servidor é a mola propulsora para fazer o Estado funcionar. É um cidadão que tem a cabeça virada ao contrário. Não é normal isso assim. É um, digamos assim, um mula com cabeça. É isso. Não podemos apoiar também isso. Está certo, então. Abaixo parasita, né? Bom, vamos lá. O show, a gente agradece aqui a sua participação. Sempre tão importante. Sempre tão bem-humorada que ajuda a gente a enfrentar esse momento atual no Brasil. Viu, show? Obrigadão. É, porque tem que ser com otimismo. A gente tem que estudar, tem que ser com otimismo. E agora vamos para a rua lutar com os petroleiros. É isso aí. Está certo. Muito obrigado por me convidar. Me convide sempre que eu estarei sempre aqui com o maior gosto. Marilu e Glauco. É um prazer participar aqui do Jornal Brasil Atual. Muito obrigada. Show aí. Fique aí ligado que vai ter mais assunto de petroleiro aí em seguida, viu? Fique ligado aí. Muito demais. Um grande beijo para você. Até mais. Falamos aqui com o Marcelo Show, advogado, professor de direito na Universidade de Fortaleza e também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.